Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão hoje? Eu vou responder uma pergunta que todo mundo me faz no final do ano. Marcelão, dá pra operar em dezembro? Marcelão, tá chegando em dezembro? O que acontece com o mercado em dezembro? Eu consigo operar em dezembro? Eu vou tirar todas essas dúvidas depois da vinheta. A maioria das dúvidas que chegam pra mim no final do ano são sempre as mesmas. Marcelão, dá pra operar no final de ano? Dá pra operar em dezembro? Até quando você opera em dezembro? Vamos levar algumas coisas em considerações aqui. Primeiro é o seguinte, o mercado Forex funciona 24 horas, 7 dias por semana, o que fecha é a corretura. O que acontece é que em alguns dias específicos a gente vai perder volume de negociação. Eu encaro o meu ano já em janeiro num critério de organização muito sério. A gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda futuramente, sobre a preparação pra 2022, como você deve se preparar. Mas basicamente eu já me preparo em janeiro pra ter um ano bacana pra caramba, pra bater todas as minhas metas do ano. Já coloco as minhas porcentagens que eu quero buscar no ano e já me preparo pra buscar isso antes de dezembro. Dezembro geralmente é um mês que eu procuro tirar a mão. Sua burra, como é que você vai dar pause? Tira a mão! Mas Marcelão, existe uma questão técnica pra você tirar a mão em dezembro. Especificamente, o mercado vai perder volatilidade em dezembro, vai perder volume em dezembro, né? O mercado Forex vai perder volume em dezembro. A gente vai passar por dois feriados ali, duas semanas de feriados. É muito importante, que vai ser o Natal e vai ser o Ano Novo. Geralmente ali na semana de Ano Novo, ali do dia 24 em diante, 23 ali pra 24, é a hora que eu já começo a tirar a mão. É muito importante assim, você definir, é um mês de férias, né? Eu acho que isso que cabe pra gente, pô, definir esse mês, qual é o mês que você vai tirar férias do mercado. E de todos os meses do ano, a melhor data do ano pra tirar essas férias do mercado, entre aspas, é dezembro. Porém, não significa que dezembro não seja um mês bacana pra operar. Quem lembra do ano passado, sabe que o final de ano já, pra virada pra janeiro, foi fantástico. E a gente já teve grande movimentação. Então não tem essa de falar assim, ah, eu vou parar de operar porque o mercado não vai movimentar final de ano, o mês de dezembro é uma merda. O mês de dezembro ele não é uma merda, né? O que acontece é que a gente vai perder volume de negociação, o mercado vai baixar volume, a gente vai perder grandes bancos de negociação, grandes fundos já não vão negociar mais, né? Geralmente quem movimenta o mercado, a galera que coloca volume no mercado, geralmente, não vai estar operando próximas dessas datas. Geralmente pro cara que gosta de operar o mês de dezembro inteiro, eu vou te passar mais ou menos algumas ideias aqui. A gente vai entrar, o Natal esse ano vai ser no sábado, né? Então a gente teria mais ou menos ali o dia 24, é o dia que eu não opero. O dia antes do Natal é o dia que particularmente eu não opero. Dia 23 vai cair numa quinta-feira. Você pode levar o seu dia operacional mais ou menos até o dia 22. Ali pro dia 23, pro dia 24 eu já não curto entrar em mais nada, porque isso corre o risco de eu ficar preso num mercado sem volatilidade, entendeu? O que que acontece? Geralmente num dia normal, eu já paro de operar ali numa quinta-feira. Quinta-feira é o dia que eu fecho a minha mão. Como vocês percebem, eu analiso o mercado no domingo, né? Geralmente segunda, terça, ali eu já fechei a ordem. Mais tardar, na pior das hipóteses, até uma quinta-feira eu já resolvi o meu problema no fórum. Como a gente vai ter o dia 25 vai cair num sábado, dia 24 já é uma sexta-feira, é um dia pra mim que já é sem chance de operar. O dia 23 ainda é um dia que a gente pode ter alguma movimentação no mercado, mas é um dia já que o mercado já tá tirando a mão. Então você teria ali um dia de movimentação e uma certa performance de mercado ali até o dia 22. Então você consegue, teoricamente, analisar o mercado até o dia 19, ali o domingão, fazer aquela análise e tentar levar aí a ordem até o dia 22. Mas provavelmente até o dia 22 você já fechou essa ordem e já é melhor tirar a mão. É melhor já não operar mais, já ficar de fora. E aí o mercado no dia 25, ele entra aí no Natal e a gente tem aí 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Já pra mim é uma semana um pouquinho mais morta. É uma semana já de Natal pra Ano Novo e é uma semana que não vale a pena operar. É uma semana que realmente eu ficaria de fora. Então como Dezembro, a gente já mata aquela dúvida assim, Marcelão, não posso operar em Dezembro. Não, não é isso. Não significa que você tenha que tirar a tua mão no dia 1. Primeiro, se você perceber, por mais que você tenha o Natal e por mais que você tenha o Ano Novo, Natal pro Ano Novo no mês de Dezembro, teoricamente você tem ali ainda 22 dias práticos de mercado ainda, 22 dias pra poder operar. O mercado não vai perder ali tanto volume nesses primeiros 20 dias aí do mês. Então eu particularmente, assim, agora falando de uma coisa pessoal, geralmente eu paro ali no dia 13, no dia... Ano passado eu parei no dia 13, mais ou menos, pro dia 14. E mesmo assim eu perdi mercado pra c... Mas eu tô tranquilo também, porque quando eu tiro o dia de descanso, quando eu tiro minhas férias também, eu tirei férias, entendeu? Então quando eu tirar ali esse, eu não pretendo parar mais ou menos pro mesmo dia. Tipo dia 13, dia 14, mais ou menos ali depois do dia 10, eu já pretendo já tirar a mão e começar a parar. Mas pra quem vai ficar operando, tem que prestar muita atenção nesses detalhes, entendeu? Geralmente ali em 23, 24, o mercado já começa a perder volume. Em 24 vai ser um dia morto. Em 25, então é feriado, mercado fechado. E você tem que tomar esse cuidado pra não ficar... É... posicionado na ordem, numa ordem que talvez não vai andar tanto, não vai ter tanta volatilidade assim pro mercado andar. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Voltando aqui sobre oportunidade de mercado, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Não é o mês de dezembro que vai fazer diferença. Pra vocês que estão apostando já no ano, né? Que estão apostando na gestão. Você que tá chegando agora e fala, cara, eu tô vendo uma análise muito linda aí em euro dólar, tô vendo um estudo muito bacana em dólar aí, em qualquer lugar. Pra você que acompanha os vídeos aqui no canal, você sabe que pinta estudos maravilhosos direto, né? Sempre tá pintando alguma coisa. GBP, USD, Noxar, USD, Eurodola e por aí vai. Se você tá visualizando aquele estudo, não significa que o mercado não vai respeitar aquele estudo porque é dezembro, entendeu? Ou porque a gente tá numa virada de ano especificamente. Então se você tem um mercado, por exemplo, como no Eurodola, já invadindo uma região, como invadiu no mês passado, já tá invadindo essa região aqui de baixo, de 1,15, 5, 2, 5, perdendo essa resistência, que é uma resistência muito importante, tá vendo? Porque esse suporte em 1,04, 1,14, 1,04, 1,14 foi respeitado isso aqui desde 2014. Tem vários vídeos meus no canal falando sobre isso. Quando ele tá respeitando exatamente a expansão e você vê esse movimento aqui acontecendo, possivelmente no mês de dezembro ele vai tá buscando já essas regiões, entendeu? Eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouquinho antes, né? Mas possivelmente o mercado vai tá caminhando. Se ele tiver que testar aqui e voltar, não vai ser aquela diferença do feriado que vai impedir isso. O mercado vai respeitar aquilo dentro do seu tempo. A única coisa que vai acontecer é que devido a volatilidade de mercado, ele vai demorar um pouco mais pra chegar nos alvos, entendeu? Pra chegar em certos objetivos. Então você tem que tomar cuidado quando você ficar posicionado. Se você entrar numa posição, por exemplo, já no final, confiando que o mercado, por exemplo, você tá ali no movimento, né? Você entrou na posição, imagina, você tá apostando ali que o mercado tá buscando 50% de um canal ali, por exemplo. E que o mercado tá ali buscando 50% de um canal. Você tem um take ali, geralmente, nos 50% do canal. Se você entrar numa ordem próxima a esses dias, e posicionar um take, você tem que ter em mente que, possivelmente, até passar essa semana do Natal pro Ano Novo, a tua ordem vai ter um pouco mais de dificuldade de caminhar uma certa quantidade de pontos pra chegar até o take, entendeu? Você tendo consciência disso, a gente já pode quebrar aquela coisa no Forex, de que assim... Tem muita gente que fala, ah, em dezembro não se opera. Ah, em dezembro não opera, mas a gente não deve operar em dezembro. Aí depende, entendeu? Eu levo o mês de dezembro como mês de férias. Como é o mês que vai ter Ano Novo, vai ter Natal, né? A gente vai descansar, relaxar a mente. Ho, ho, ho! É o mês que eu já costumo tirar a mão bem antes, entendeu? Como eu disse, na primeira quinzena ali, já entrando pra segunda quinzena, já começa a sair fora. Mas pro cara que tá aí na fissura e quer ficar operando, eu recomendo seguir essa dica. Opera ali, mais ou menos, até o dia 22. A gente vai ter ali no domingo, né? Que vai ser o dia 19, que vai cair no domingo. Então você vai poder ali já fazer uma análise do mercado até o dia 19. Talvez a sua última análise do ano ali ali no dia 19. E podendo levar essa ordem ainda até o dia 22. Chegou o dia 22, fechou a ordem, não tem mais ordem aberta? Não abre mais ordem, entendeu? Aí fica de fora até mais ou menos ali um dia 3 ali, quando o mercado já começa a voltar. Aí já começa a voltar bombando. Ai, Marcelo, mas é janeiro, o ano começando, não vai ter volume no início do ano? Cara, aí você que se engana. Porque se você ficar nessa de acreditar que não vai ter volume em determinado período, pode ser que não tenha. Mas na grande maioria das vezes, a gente pega uma grande movimentação, que muitas vezes, que nem o ano passado, a movimentação de janeiro, se eu tivesse executado, eu executei algumas coisas, mas se eu tivesse pegado janeiro a fundo mesmo, eu poderia ter matado o meu ano já em janeiro. Então também é o primeiro mês do ano. Então é o mês que você tem que enganar sangue no olho. Dá uma tirada na mão ali, por volta do dia 22, mais ou menos, se você quiser operar muito. Se você não quiser operar demais, já tira o meio de férias aí, já na primeira para a segunda quinzina também. Beleza? Eu espero aí ter esclarecido a sua dúvida sobre essa questão de operar em dezembro ou não. O meu grande objetivo nesses vídeos é quebrar barreiras, entende? Porque o iniciante, o que acontece? Ele entra em vários grupos de WhatsApp e eu vejo muita coisa assim, ah, fulano, apera em dezembro, ah, você está operando em dezembro, você é louco, ah, que não sei o que. Toma cuidado com esse disse-me-disse. A gente tem que pegar experimentos e referências de quem realmente vive o mercado e quem realmente leva a parada a sério e vive aquilo no dia a dia. E para quem vive no dia a dia, sabe do que eu estou falando, que você consegue operar durante esses dias perfeitamente, consegue ter resultado, mas você tem que saber pisar ali. Saber a hora de tirar a mão e a hora de entrar de novo é extremamente importante aí para o seu desempenho. Valeu, te vejo aí no próximo vídeo. Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Sei!